Salve, salve rapaziada! Beleza? Com vocês? Se inscreva no canal, já deixe seu like, se gostar, comenta aí na descrição outros vídeos para me fazer E compartilhe com seus amigos Rapaziada, ó, vídeo diferente hoje Comprei uma tinta spray, um envelopamento, vou estar pintando minhas carlota ali E acompanha o vídeo, vem comigo nesse vídeo agora Aí rapaziada, a cor das minhas carlota, tá tudo arriscado Dá uma olhada aí Tudo arriscado E é prata, vou deixar ela Com outra cor Grafite Metalizado, vocês vão ver, acompanha aí Aí pra fazer prazer, se ela quiser mais, tem que fazer duas refeitas Jáカa, já tem Que melhor que eu fizer, ela tem uma de sete horas né Aí tem que fazer de seis, não é mó Vinha, vinha, vinha aqui Aí não tem esteja, não tem esteja Aí tem que esteja Venha sempre, não vou passar Aí já tornei mais pra outra, ela quer tirar outra canada . 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 Não é preto? Não é preto. Que cor que é essa cor? Grafite. Ah. Envelopamento só. Se eu quiser eu arranco de novo. Que jeito arranca? É puxa. Ele sai? Uhum. Será que vai chover de noite? Isso é tão escuro, ó. Você ia levar lá, mas o homem não pintava? Hum? Ele não pintava pra você? Uhum. Ele falou pra você? Não, eu ganhei o spray. Ah, quem deu? Amigo meu, lá. Você pôs o óleo do coisa lá, que a mãe mandou por? Não, não fui ainda, não. Tem que pôr ele, Ana. Deixa eu dar lavado no banheiro lá. Vê que pintinho. A internet voltou ou não? Não. Você tá filmando? Hum? Você tá filmando? Tô. Ele não pegou nós? Não. Tá. Mas a câmera tá vindo pro chão. Eu tô ainda, né? Eu tô ainda, né? Eu tô ainda. Tô ainda, né? Tá, eu tô ainda. Tô. Tô ainda, né? Pô, né? Eu tô ainda, né? Tô ainda, né? Tô ainda. Tô ainda, né? Vamos lá. 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 A gente vai comprar uma barra para vergonha e não ficar de quinta de leite. Não, 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 não. E aí, deixa aqui. Pode ir para... Onde você tem que fazer? Não, 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 não. Já, não, não. Não, não, não. Vamos lá. Vamos lá.